Tempo já muda, mamica tá muda, não está dentro de tuba Pequena se emprega é pra trancar e pra fugir Nunca tá namora pra morrer, nunca tem ni tempo pra que escuma Nunca tá namora pra morrer, nunca tem ni tempo pra que escuma Amiga, pakai qualquer kuta da patré vida Cuidado para morrer, nunca tem nada von скifida Amiga, bukazi de sur awaiting si長 spida Raina na da calor, nunca tem como se river de Amiga, pakai kuta da patré vida Cuidado para morrer, nunca tem como se river de Amiga, bukazi de sur allows si長 spida Raina na da calor, nunca tem como se river de Amiga, eelmijokibu Two-Ex, był next Estas chamam de Messi na mic, e mã, para Messi é escatê-me em queixo Militantes em cima de Malcolm X O tiranossauro tipo um T-Rex Uma semana lá na Marrakech, com marroquinos de verdade Quilos de cansa-fontade, e rapa tudo na dividade E aquele que perceba, mais covarde, canta um pergunta Esse lá é um puto, já tinha um x de corpo na cave Flá-lá, sempre na regra e na humildade E esse que se não está fazendo, e xote está... Só que o barulho está dando o medo O outro está corre e deixa essas tropas sozinhos No meio de merda, nunca está largado, então não está levando nós dois no fucinho Mas hoje então olha que eu desco, boca-me sem atitude Cai na real, coca-dome, quase merda vou assumir Minha vida é uma série de Netflix, baseado nas cenas que não está vivendo Pensado uma bobo está na Matrix, então corre de bala se eu consigo Amiga, amiga, paquê que eu te dá para ter vida? Cuidado para morrer e todo alguém já conche para a vida Amiga, amiga O quase de surra gosta de espiga Rainha na da calote, na chupa birote de Montenegro Vão ficar parados, mas tem que estar dando Um doce pisado de lagartilho Rapaz está fodido para moda, se que tu aguenta com minadrilho Dentro de São Paulo, no meio Brasil Cunha troca Rapaz está lento em cima, caracol Guiloto com gana de ser pescador Forma na hora de pesca que ti se anzola Mori que bobo que pesca se bu barco que tem farola Amiga de tempos de barracada Ma cama quintinha que tinha lençol Esta canta bonito se me roxinola Ma, de maneira que cus hasta gossi bu próximo son E cus espanhol Larga mai que pega na futebol Larga siroque e pega somol Eca tudo que tem em vida Bacu mica dia sem moja son Larga, amiga Pagi ku tadapata vida Cuidado pamar di tudar genja kongsi bu vida Amiga Bufazidi surakaw si jaspega Raihnya nadakaloti na jumpa birote de Montenegro Amiga Pagi ku tadapata vida Cuidado pamar di tudar genja kongsi bu vida Amiga Bufazidi surakaw si jaspega Raihnya nadakaloti na jumpa birote de Montenegro Olajim Raihnya nadakaloti na jumpa Olajim Anadolu Pagi ku tadapata Pagi ku tadapata Sotlo Poes Uplacada Pagi ku tadapata A CIDADE NO BRASIL